Agora de volta a Marcelo Banholi, são mais informações, outras informações do setor policial. É, e na manhã desta segunda-feira um grave acidente entre Borborema e Ibitinga tirou a vida de uma mulher grávida de nove meses e seu bebê. Segundo informações, ela estava de passageira no veículo dirigido por seu esposo, junto com outros filhos, quando um veículo desgovernado colidiu na traseira do carro da família. A mulher foi socorrida em estado grave para a UPA da cidade de Ibitinga, aonde não resistiu e morreu junto com a sua criança. O veículo que bateu atrás estava errado, pois o condutor, segundo a polícia rodoviária, estava embriagado. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e deve ser acompanhado pela polícia civil. Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou, o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita, confira por favor se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem, principalmente se você já está inscrito no nosso canal, Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui.